Multiplica 5 sextos por 2 terços e depois simplifica a resposta. Vamos multiplicar estes dois números. Temos 5 sobre 6 vezes 2 sobre 3. Quando multiplicamos frações, o processo é muito simples e direto. Basta multiplicar. O novo numerador ou numerador do produto é simplesmente o produto dos dois numeradores. O valor de cima é o produto dos dois valores de cima. Neste produto, o numerador é 5 vezes 2. É igual a 5 vezes 2 sobre 6 vezes 3. Sobre 6 vezes 3. Que é igual a... 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 3 é 18. É igual a 10 dezoito aves. Também podem dizer que isto é 2 terços de 5 sextos. Ou 5 sextos de 2 terços. Dependendo de como querem pensar sobre isto. Esta é a resposta certa. É 10 dezoito aves. Mas quando olham para estes dois números, conseguem perceber quase imediatamente que têm divisores em comum. Os dois números são divisíveis por 2. Se quisermos simplificar, dividimos ambos por 2. Dividimos 10 por 2. Dividimos 18 por 2. E obtemos 10 a dividir por 2 é 5. 18 a dividir por 2 é 9. Podíamos ter feito este passo antes. Podíamos tê-lo feito até mesmo antes da multiplicação. Podíamos tê-lo feito aqui. Podíamos ter dito. Tenho um 2 no numerador e tenho um número divisível por 2 no denominador. Então, vou dividir o numerador por 2. Isto torna-se um 1. E depois, divido o denominador por 2. Isto torna-se um 3. 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 3 é 9. É basicamente o mesmo que fizemos aqui. Limitámos-nos a fazê-lo antes do produto. Também podíamos tê-lo feito aqui. Se o fizéssemos aqui, diríamos que 6 vezes 3 vai acabar por ser o denominador. 5 vezes 2 vai ser o numerador. Vamos dividir o numerador por 2. Isto transforma-se num 1. Vamos dividir o denominador por 2. Isto é divisível por 2. Por isso, vai transformar-se num 3. E então, 5 vezes 1 é 5. E 3 vezes 3 é 9. Qualquer que seja o caminho que escolham vai sempre resultar. Se optarem por este, os números estão mais decompostos. O que torna mais fácil reconhecer o que é divisível por quê. Ou podem fazê-lo no fim e simplificar até aos menores termos.